Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre a minha segunda gravidez e eu parei nas 15 semanas, eu acho, de fazer vídeos e eu vou falar como foi das 15 até a 26ª, que é onde eu estou agora com 26 semanas vou contar pra vocês um pouco do que eu passei, né, nessas semanas não vou falar semana por semana porque eu não lembro, mas resumindo as minhas dores de cabeça se intensificaram e foram passar mais ou menos na 19ª, 20ª semana eu comecei a parar de ter dores de cabeça porque eu tava tendo muita, muita, muita chaqueca e parou, graças a Deus parou e eu não estou sentindo mais nada de dor de cabeça e depois, na semana seguinte, na semana 21, 22, começou a aparecer azia e eu fiquei com muita, muita, muita queimação aqui na minha garganta, gente ficava assim, parecia que eu ia colocar o fogo inteiro da terra pra fora e gente, era muito ruim porque eu não conseguia comer, não conseguia falar, não conseguia nada era aquele negócio assim, horrível e não era um tipo de alimento que me dava azia, era qualquer coisa, sabe? qualquer coisa me dava agonia, entendeu? então, meu Deus do céu, é um saco, saco mesmo e também, outra coisa, era o refluxo que eu comecei a ter, além da azia, comecei a ter refluxo então eu comia e voltava a comida desculpa, gente, porque chegou, chegou, gente, aqui eu fui atender a porta mas voltando ao que eu estava dizendo da gravidez eu estava tendo bastante azia, bastante refluxo e uma coisa que eu tive também, no quinto mês, foi cãibra nossa, eu tive muita cãibra, mas era muita cãibra era todo dia, todo dia eu levantava da cama de manhã, eu já sabia, já, já sabia quando eu acordava assim, eu já ficava esperando porque ela já vinha, assim que eu acordava e tinha dias que eu me acordava com a cãibra e aí, rapidamente, eu botava o pé no chão gelado, assim porque é muito bom, você que está tendo cãibra e não sabe o que fazer coloca o pé gelado no chão, estirado, assim, que volta na mesma hora, a batata da perna voltava eu tive só na batata da perna e no dedo, os dedos dos pés, assim, um em cima do outro, assim, não voltava gente, meu Deus do céu um horror, um horror mesmo mas, graças a Deus, também passou espero que não volte estou há quase um mês sem ter cãibras Eloá, agora não deixa eu terminar aqui e aí, eu passei eu estou quase um mês sem ter cãibras e estou dando graças a Deus por isso porque, né, é muito ruim pra quem já teve, sabe como é ruim e outra coisa que apareceu agora depois das 26 semanas das 25, aliás foi um cansaço, sabe mas um cansaço, não assim, de peso da barriga, nada disso é um cansaço porque eu estou com o nariz sempre entupido agora eu sei que está muito frio eu não sei onde vocês moram, mas aqui está muito frio está chovendo direto frio, frio, frio um desespero e eu tenho sinusite eu tenho esse problema já de sinusite desde criança então isso aqui, meu, fica muito dolorido incha, eu fico muito, muito ruim e o nariz é todo entupido agora agora, eu não estou, ó estou respirando normal eu não estou em crise, graças a Deus desde ontem que eu estou melhor porque abriu um solzinho aqui eu já fui melhorando mas às vezes eu sinto uma falta de ar assim, justamente por estar respirando pela boca então eu canso quando eu vou falar eu fico conversando e as pessoas prestem atenção, né falam, nossa, você está ofegante já falam porque eu estou com o nariz entupido então para eu falar eu fico respirando porque eu falo rápido e falo muito, né então eu sinto essa dificuldade já agora mas não é nada que tem me atrapalhado, não sabe uma coisa que tem me deixado mal assim agora não agora, exatamente hoje mas já mais de um mês é o meu cabelo gente vocês sabem quem me acompanha sabe que eu passei mais de um ano em transição para tirar a química tirar a progressiva do meu cabelo e o meu cabelo cresceu natural eu cortei esse é o meu cabelo natural sem química sem nada e eu estava cuidando dele eu ainda estou cuidando, né do mesmo jeito mas o cuidado intensifiquei muito e eu não estou vendo o resultado sabe está me deixando muito triste a minha autoestima está muito muito, 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 muito muito baixa em relação ao meu cabelo porque ele não está respondendo a tratamento nenhum hidratação nutrição reconstrução estou fazendo um cronograma estou vendo o que é que o meu cabelo se adapta mais mas só que nem nada, nada sabe variedade de cremes eu já mudei de shampoo de tudo receita caseira tudo que dava certo não está mais dando certo eu estou tentando coisas novas mas também não está dando certo ele tem ficado gente com um aspecto espigado muito espigado tipo palha ressecado e tem caído algumas vezes também só que a queda não é tão intensa sabe já está parando mais de cair só que eu não vejo ele ele não está mais com brilho ele está não sabe essa parte de cima que eu falei para vocês que formava caixas ela não forma mais a parte de baixo já era crespo já não formava ele está do mesmo jeito só que está piorando assim não porque antes era assim crespo um crespo que não forma caixo porém macio porque ela respondia o tratamento e macio só que agora ele está áspero ao toque você hidrata faz o que for e não vê resultado nenhum então o que acontece quando eu preciso sair para algum lugar sair de casa tem sido uma luta porque eu não sei o que fazer com o meu cabelo e eu detesto principalmente no inverno ter que fazer o seguinte processo vou sair vou na padaria vou na igreja vou em qualquer canto ter que lavar o cabelo molhar o cabelo na pia deixar pingando danar creme sabe finalizar e tudo mais para ficar molhado e sair com ele molhado é uma coisa que eu não gosto eu gosto de finalizar ele e sair com ele seco finalizado que ele fica bonito que ele dá a parede do que realmente ele está porque esse negócio sai com o cabelo molhado acaba com o cabelo deixa o cabelo fedendo você já sabe né que o cabelo não é para se usar molhado a gente tem que secar ele tem que esperar secar para poder sair mas seco ele não está respondendo é tanto que para gravar o vídeo um pouco aqui para vocês eu tive que molhar ele e isso está me deixando muito chateada porque eu já sabia que o cabelo mudava na gravidez como na gravidez da Eloá teve mudanças também mas só que na gravidez da Eloá não senti tanta mudança porque eu usava química ainda então ainda tinha progressiva na maior parte do cabelo então eu ficava dando chapinha e ficava sempre liso grandão até colocar uma foto aí para vocês e eu não me sentia sabe eu estava sempre bem comigo mesmo normal antes quando eu lavava eu via que ele estava diferente mas depois da chapinha sabe ficava sempre daquela aparência normal e agora não eu estou sentindo muito muito mesmo tem dia que eu estou bem sensível eu não quero sair de casa por causa do meu cabelo é uma coisa né você já sabe como é que é grávida bem sensível e o que é que eu fiz fiquei chorando fiquei reclamando fiquei murmurando fiquei porque eu não sou de ferro eu não sou perfeita eu amo meu cabelo natural amo eu amei quando eu passei pela transição eu sei tudo que eu sofri com a progressiva já tem até vídeo no canal falando todos os malefícios que a progressiva me trouxe que os tratamentos químicos me trouxeram durante toda a minha vida e eu resolvi depois de 25 anos fazer essa transição e fiquei realizada com o meu big shop com um grande corte com que eu vi meu cabelo natural e eu fazia todos os processos e eu pensei a amar o meu cabelo sabe tava com a autoestima lá em cima porém agora na gravidez gente mudou completamente isso mudou eu não sei se quando eu tiver essa bebezinha vai voltar ao normal eu não sei se vai ficar pior se vai ficar melhor tem gente que fala que nunca volta tem gente que fala que volta então eu não sei o que vai acontecer daqui pra fim só sei que eu não tava satisfeita e fiquei falando falando chorando e meu marido vendo aquilo ali e como ele é um amorzinho meu marido é um amorzinho ele me ama demais eu não conseguia viver assim ele me deu dois presentes de uma vez ele me deu uma escova rotativa daquelas que vou botar a foto aí também uma escova e me deu uma chapinha dessa que eu vou botar a foto aí também então duas coisas que eu não tinha ele me deu porque aí ele falou assim já que você tá reclamando tanto você não quer usar química você pode escovar quando você quiser sair você sai pelo escovado você não vai estar de química mas também não vai estar com o cabelo né do jeito que você não quer e eu achei tão linda essa atitude dele gente de ter me dado esses presentes porque realmente agora eu quando eu quero sair sei lá uma vez por semana eu escovo o cabelo e passo a prancha e ele fica lisinho fica bonito e aí volta a minha autoestima não que eu goste de cabelo liso que eu me acho bem diferente de cabelo liso assim sabe eu gosto de cabelo liso mas eu me acho mais diferente porque eu passei a amar o meu natural então eu não me acho que sou muito minha cara sabe eu fico cadê eu sabe fica meio perdida a essência ali eu não pretendo pelo menos no momento dar uma química uma progressiva no meu cabelo sabe até porque eu tô grávida mas eu não pretendo nem se eu não tivesse grávida acho que eu não não pretenderia mas porém entretanto contudo eu vou continuar vocês vão me ver em alguns vlogs de cabelo liso já pra vocês não ficarem perguntando o que é é escova tá gente porque eu dou uma vez na semana e como eu lavo o cabelo uma vez duas vezes na semana então eu fico geralmente quase uma semana inteira com o cabelo escovado então se eu gravar vlogs você nossa Luna tá cabelo liso calma calma o coração eu não dei progressiva no cabelo tô só com o cabelo escovado tá bom e é por causa disso então vamos ver aí no decorrer da da minha vida o que é que vai acontecer né relota aqui inventa de assistir na hora da gravar mas vem cá Elô fala com o pessoal fala com o pessoal oi gente tudo bem com vocês tudo bem com vocês fala da sua irmãzinha é minha irmãzinha você tá feliz que vai ter uma irmãzinha? você ela fala rimãzinha rimãzinha como é o nome dela? rima rafaela rafaela esse é o nome que eu escolhi pra minha bebezinha que é uma menina e quando eu soube que era uma menina eu fiquei muito feliz muito feliz muita gente não acredita quando eu falo meu esposo também ficou muito feliz porque eu nunca tive irmã e eu sempre tive vontade de ter irmã sempre saber como é ter uma irmã e a Eloá vai ter uma irmã então eu fiquei muito feliz que meu sonho vai ser realizado nela né assim nossa gente é fantástico não é que eu queria especificamente uma menina eu queria outro filho independente se fosse menino ou menina sabe eu só não queria que fosse filho único ter filho único vocês já sabem disso e eu fiquei muito feliz com essa segunda gravidez mas quando eu soube que era menina a gente eu não sei eu acho que seria a mesma reação né se fosse menino mas foi um misto de sensações assim boas sabe eu vou contar de chorar de emoção e de rir ao mesmo tempo eu tive uma crise de riso e eu saí do consultório com meu marido morrendo de rir a gente se abraçou assim foi muito mágico muito lindo Deus foi muito fiel com a gente porque a bebezinha ela tá perfeita saudável o peso tá normal tá tudo normal sabe eu vou no pré-natal não tem nada assim de de preocupação de sombra de preocupação então continue orando por mim que eu vou continuar orando pra permanecer assim eu sei que a ansiedade vem os medos vêm mas eu tô tentando controlar isso na oração né porque Deus é quem tem o poder de acalmar o nosso interior e faz a gente lembrar que ele tá no controle de tudo que tiver que acontecer vai acontecer independente da nossa vontade né a gente só pode orar pra que a gente seja forte o suficiente pra poder passar pelas coisas sejam elas boas ou sejam elas ruins que elas vão trazer maturidade pra minha vida e que eu venha passar e que eu venha ficar bem né então essa é a minha oração pra Deus pra que dê tudo certo pra que eu tenha forças né não sei ainda se vou ter um parto normal ou um parto cesariana mas não tenho preferência não sou aquela pessoa que fica eu quero muito parto normal eu quero muito cesárea não eu quero aquilo que for melhor que for de Deus pra minha vida pra vida da minha filha porque o que é de Deus é sempre o melhor a vontade de Deus é sempre a melhor é sempre aquilo que vai trazer paz aquilo que vai trazer bênção então é eu tô assim pensando nisso até porque se eu for ter pensar no medo eu tenho medo do parto normal e tenho medo da cesárea então sem condição né sem comentários então eu não tenho que pensar por esse lado tenho que pensar pelo lado da fé da fé é da fé então é isso gente não tenho mais nada pra falar da gravidez agora o que eu estou é sentindo muito os chutinhos da Rafaela tô muito muito feliz porque ela tá chutando bastante ela tá mexendo muito eu tô sentindo ela bastante muito mesmo coisa que não tava muito né até 22 semanas foi quando eu comecei a sentir e agora com 26 nossa é sempre é direto ela mexe muito é muito diferente da Eloá Eloá ela não mexia muito assim sempre tava preocupada e da Rafaela não ela mexe bastante então tô muito feliz quanto ao enxoval nós estamos bem apertados financeiramente mas eu estou crendo que Deus irá mandar tudo irá prover tudo eu estou com essa fé de que Deus ele é fiel e ele já tem me mostrado essa fidelidade até aqui até aqui nos ajudou o Senhor até aqui nunca faltou nada né e se vier a faltar também ele continua sendo Deus e o importante que eu creio assim é que ela venha com saúde né o resto a gente consegue a gente batalha ela não precisa ter tudo do bom e do melhor e do mais maravilhoso até porque Jesus quando veio pra essa terra em carne como bebezinho ele não teve esse luxo inteiro e ele mesmo assim era o rei dos reis então isso me mostra que o importante é a essência é o amor o ambiente onde ela vai nascer vai ser cercado de amor de carinho de aconchego isso nunca jamais vai faltar pra ela então eu estou mentalizando isso sabe coisas boas converso com ela passando na barriga falo que ela vai vir pra um lugar muito muito especial pro colo de uma família que deseja muito ela que ora muito por ela a Eloá conversa muito com a minha barriga embora ela já demonstrou um ciúme porque ela tá um pouco nenenzinha né nesses últimos dias mas eu acho que isso é normal na página ela vai passar normalmente por isso e ela vai ser uma irmã maravilhosa né Eloá então é isso gente deixa seu like deixa seu comentário aí pra mim avalia o vídeo e até o próximo tchau barriga aqui de 26 semanas aqui ó gente eu não vou mostrar ela sem a blusa tá porque eu não gosto de mostrar a minha barriga porque eu tenho muitas estrias vermelhas da gravidez da Eloá eu não gosto mas esse é o tamanho que ela tá grandona já pra mim ela já está bem enorme gigante parece que eu tô de nove meses mas são apenas seis meses tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.